Tem sorte, viu? Tava se desmanchando todo com essa unha Ainda bem que eu encontrei essa cebola que a moça da cozinha dela Ai, aquela vendedora quebrou a minha unha Eu não pedi o cara da cara dela, ó Agora, bicho, vamos pôr essa cebola logo Porque eu já não deixei aqui Essa cebola, quer dizer, meu peito Ai, Lola, você é uma cobra, mas é muito 10 Ai, eu não sinto realizada Você é demais Ai, Lufersinho Olha, que estúpida Lufersinho 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 Tava vontade de rasgar sua cara Para de chorar, você chorona Eu sou o povo de chegar E aí veio aquele bofe desse jeito sem unha Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver aqui a mostrar Não, eu vou recarar tudo Eu tomei A minha unha Ela quebrou minha unha, essa miada Eu vou comer um pouco de rosto Eu vou fazer um frito no meio da rua